Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu digo que eu nasci pra dançar. Eu dizia, papai, eu quero dançar. Ele disse, mas dançar, Márcia, não é uma profissão. Até que um dia que ele disse, bom, você não vai ser médica mesmo. Eu sabia o que eu queria fazer, mas não como que eu ia chegar a realizar o meu sonho. Isso foi a vida que me empurrou pra Europa. A Márcia é a Márcia, e sempre será única. Um vulcão. Muitas pessoas no mundo podem fazer os passos, mas poucas pessoas podem dançar. E isso é o que Márcia podia fazer. Márcia entra no escenario, não faz nada, faz assim com a mão, e tu mueres. Diziam que eu era calas da dança, porque eu gostava de interpretar papéis. E mais eu interpretava, mais capacidade eu tinha. Eles transmitiam que parecia que eles deslizavam sempre no pau. Com todos os parques que eu dancei, nunca tive medo de nada. Eu sempre me jogava. Tenho essa capacidade de chegar até o fim da minha vida, desfrutando cada momento que eu passo. Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive.